Bom, o Atlético neste fim de semana fechou parceria com o Sporting de Portugal, acompanhe. Enquanto monta o time para a temporada 2017, a diretoria do Atlético também amplia os negócios do clube na Europa e fechou neste fim de semana uma parceria com o Sporting Lisboa, de Portugal. Estiveram na capital portuguesa para assinatura do contrato o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, Marcos Egídio e o advogado do clube, Paulo Henrique Pinheiro. A parceria prevê vantagens para Atlético e Sporting nas negociações de atletas amadores e profissionais e ainda intercâmbio de profissionais do futebol em diversas áreas, como marketing e preparação física. Pode ser um canal para o Atlético vender bem jogadores lá para a Europa, né? Com certeza. Você acaba tendo já um mercado, uma linha direta com o mercado europeu. E o Sport é um time que vende muitos jogadores. Sim, a gente sabe que, com exceção dos grandes times, você pega ali o Eixo Rio-São Paulo, Minas, Sul, Rio Grande do Sul, que conseguem ter o mercado direto com os grandes clubes da Europa. Fora isso, você geralmente faz o quê? É um mercado português, um mercado, assim... Holandês, talvez. Holandês, talvez. Exatamente. Um holandês ou outro mercado europeu de menor expressão. Não que seja significante, mas menor expressão. Para que você possa depois ter jogadores chegando nesses grandes centros. Então, é esse o caminho. E eu penso que é interessante, sim, para o Atlético ter esse contato aí, essa ligação aí com o esporte. Um clube tradicional que já formou grandes jogadores. De um deles, que é o Cristiano Ronaldo, começou no esporte de Lisboa. Cristiano Ronaldo e Figo. Começou, na verdade, no Nacional da Ilha da Madeira. Nacional da Ilha da Madeira. Mas bem garotinho. Depois foi para o esporte. Como profissional, se revelou no esporte de Lisboa. Então, um clube que tem tradição, um clube que é bastante observado. Muitos jogadores deixaram o Brasil e por lá apareceram bem. Depois foram para grandes clubes. É o que o Atlético tenta. Colocar jogador nesse mercado para que no futuro o Atlético também possa lucrar. Porque se ele for negociar, como chegou a acontecer recentemente com o Fernando. Quando o Vila ganhou um dinheiro sem ir nessa. Então, está até esperando. Porque o Fernando foi para o Porto. Jogou em Portugal. De lá foi para o Manchester City. E o Vila ganhou dinheiro nessa transação. Jean, amanhã retornam ao Brasil o doutor Marcos Egídio e o doutor Paulo Henrique Pinheiro. Ah, e aquele do Vila? Exatamente. O escritório dele agora presta serviço para o Atlético. Cabra competente é assim. Claro, tem empregado. Ele não escolhe o serviço. E o escolhem. Aí amanhã a gente vai tentar pegar mais detalhes. Mas a informação é que já vem olheiros ou um olheiro do esporte para acompanhar o Atlético lá na Copa São Paulo. Então, a ideia dessas parcerias geralmente são essas. É uma prioridade de compra. E quando você tem jogadores lá no esporte que não tem condições momentaneamente de estar no time principal servindo para o Atlético, eles vêm jogar, vêm participar junto ao Atlético. E tem também troca de informações. Como é um time que revela muitos jogadores, por exemplo, você pega o João Paulo. João Paulo Sanches, que é do Atlético. Vai passar um mês lá. Claro. Aprender com os maiores clubes do mundo. Não é verdade? Conhecimento, troca de informações, esse intercâmbio sempre é válido, né? E sobre contratações sem novidades no Atlético. Parece que o Andrei Giroto recebeu proposta de um outro time japonês e estaria descartando o Atlético. Aquele que jogou no Palmeiras. E também no América Mineiro. Ele paga mais, leva, né? Acho que depois do Natal o Atlético deve anunciar um pacote, né? Acelerar, porque aí já vai ter apenas uma semana para começar os trabalhos, né? Começar a apresentação, que deve acontecer dia 2, né? Exatamente, outra semana. É isso aí.